Filhos, bem-vindos ao nosso Print TV. Hoje, review importante e luxo. Mais um lançamento Revit. Agora, minha verão. Acompanhe. Se me conhece, já vesti, ativa o like, sininho pra receber todo o nosso conteúdo, tem talk show, tem a sua dúvida retirada aqui, tem o review, que é esse que vai acontecer agora. E se inscreve no canal se não é inscrito. Aqui embaixo, na descrição, cai no nosso site. Seguro, faz sua compra lá. Eu vou deixar mais um vídeo aqui embaixo te orientando se você tem dúvida de como saber se você é M, G, enfim, tá aqui também. Perfeito? Vamos lá. Revit Quantum 2 Air, a jaqueta luxuosa pra você usar em qualquer situação que esteja sol e não vá chover. Se chover e tiver também calor, molha e seca rápido e vai que vai. Mas é o seguinte, por que que essa jaqueta, ela é muito interessante pro uso diário? Primeiro que ela é muito leve. Segundo, que ela tem a parte de trama aberta e trama fechada. Então, aqui no peitoral, aqui na parte do braço, como você pode ver, e a parte das costas, totalmente aberto, sendo cordura, pra que você tenha essa troca, essa ventilação, a passagem de ar fique mais fácil. E aí, com isso, você tem um controle agradável aí no seu dia a dia. E, inclusive, essa é uma jaqueta que, quando você vê aqui, dica pros vendedores, hein? E não é pros vendedores da nossa loja. Estou falando aí em geral, porque esse review eu tô ligado que vocês assistem e gostam. É o seguinte, aqui, PU, certo? Ó, em cima do ombro. Isso funciona como se fosse um slider. Eu não sei o que é slider. Já viu, macacão? Não tem lá um negócio no joelho que a gente põe no chão e desliza? Então, esse é o slider. Pra que que aquilo serve? Pra você não ter o atrito do couro, da cordura e sair da situação ou mesmo deslizar na pista, no caso, quando a gente usa em pêndulo, pra ajudar a limitar a inclinação da moto. Aqui, ele serve pra o quê? Tirar você da cena. Remover o piloto mais rápido, sem que tenha aquele gripe com asfalto e que você comece, sei lá, ter uma rotação de braço ou, putz, você ia fazer um tombo e sair rolando. De repente, não sai rolando, só sai deslizando. Então, pra isso que serve esse PU aqui em cima. Então, é muito importante, inclusive, pra quem vai usar uma moto Speed, por exemplo. Não é uma jaqueta pra você virar tempo, entenda. Mas, ó, eu tenho uma moto esportiva. Quero ir pro litoral, que é uma questão, um clima quente e tal. Essa jaqueta aqui, ó, veste justo. Então, não vai virar um balão em cima da moto. Ela é aerodinâmica. Ao mesmo tempo, ela tem uma cintura mais alta. Então, quando você carena na moto, não vai ficar uma almofada aqui, né? E aí, você também tem um algo a mais pra você poder usar na ação esportiva. Então, é muito interessante o PU. Eu acho animal. Desde a Vertex Air que eu uso, eu já gosto. E o interno é o C-Smart perfurado, que é uma proteção muito leve. Inclusive, ela é mais anatômica. Ela não fica gigante no corpo. Só que ela tem a eficiência igual na hora de absorver o impacto e te devolver da menor forma possível. Inclusive, ela já vem preparada também pra você colocar o protetor de coluna. E você sabe que o C-Smart, por exemplo, ele é vazadinho o protetor, certo? Então, com uma jaqueta de verão que tem toda a passagem de vento aqui, ó. Com o protetor, vai ficar agradável também. Bom, sem deixar de lado a costura dupla, que é muito mais reforçado e importante pro uso de moto. E aí, na parte essencial, ela é no 600D, que é a trama mais fechada de cordura e mais segura pra você usar. Bom, outro ponto que eu acho interessantíssimo dessa linha nova é o zíper. Por quê? Pô, ele é bem anatômico, fácil pra você pegar com luva. E você deve ter uma jaqueta na sua casa. Você tá ligado que o zíper, o primeiro era aquelas pipetinhas. E aí você tem que, às vezes você não acha, aí vai no espelho da moto procurar. Opa, tá aqui e desce. Aqui não. Você acha com maior facilidade e ele é recuado. Então, ele também não vai ficar parecendo um sino. Sabe, na hora da pilotagem, ele fica quietinho aqui. Bom, detalhe do botão no pescoço pra você ajustar, deixar ele mais firme. Ao redor, um neoprene pra quem tem aquela parte da pele mais sensível. Não ficar, sabe, esgarçando aqui e incomodando. Aí você tem um ajuste de botão na parte do bíceps. Então, pode deixar um pouco mais justo ainda. É uma jaqueta que ela já tem um caimento mais exato no corpo. Mas se você quiser deixar mais ainda, pô, você consegue ajustar aqui. Inclusive na parte da cintura. Tem dois velcros pra você deixar ela ainda mais. Às vezes você tem um abs trincado. Aí você pode deixar ele mais justo que vai ficar mais bonito, né? Se você estiver mais tranquilo, sabe? Aí você pode deixar ele mais soltinho que também vai ficar legal e não vai ficar como se fosse uma parca. Então, isso é bem interessante. Bom, outro detalhe dessa jaqueta legal, quem gosta, tem um refletivo aqui na parte de trás. Sutil, mas é um... vamos ver aí na hora que bate um farol. O logo da Revit e o escrito Revit aqui embaixo. E aí, a questão da coloração. Tem essa que eu tô mostrando aqui os detalhes. Tem esse outro modelo aqui que eu tô vestindo. E tem essa com azul. Se você já viu o review que eu fiz do Quantum e do Quantum 1.2, pode ver que tá no mesmo detalhe agora na parte Quantum 1.2. Então, a Revit tá seguindo essa linha agressiva e eu achei animal. Por exemplo, eu fiz aquela Quantum VB que eu usei, inclusive, em alguns momentos da Honda Bros. É que choveu pra caramba, depois eu peguei a Flare, que também é Revit. Mas, tudo nessa linha aqui bem luxo, sabe? É diferente e fica bem bonito. Então, você tem três cores aí incríveis pra usar. E eu vou mostrar agora a parte de dentro da jaqueta. Primeira coisa, o tecido mexe vazado. Então, afirmando a parte air da jaqueta, que é excelente pra quem transpira muito e pra quem quer uma jaqueta leve pro dia a dia. Se smart aqui, indicando que as proteções... E aqui ó, um bolso pra você levar sua carteira, levar alguma coisa mais importante junto com você. E aí você tem o zíper pra você emendar na calça ou costurar na calça que você mais gosta. E essas duas alças aqui embaixo é pra você ligar na alça da calça jeans, por exemplo, onde passa o 5. E ó, preparado pro C-soft tamanho 4. Então, já tem a indicação aqui. Você vai ver que tem até uma costurinha aqui passando exatamente pro protetor ficar encaixado e não ficar sambando na jaqueta. Por fora, você tem dois bolsos aqui na parte da cintura pra poder colocar mais alguma coisinha. Perfeito, filhos? Espero que você tenha gostado. Quantum 2 Air, excelente. Eu acho fantástico essa linha Air da Revit. E pro dia a dia não tem igual. Pessoal, muita gente já viu aqui o review da Eclipse, gostou. Essa aqui, pô, imagina a Eclipse evoluída, tá? Eu tô falando isso, é lógico que a conta é totalmente diferente. Mas é só pra ter as relembranças, quem assiste e acompanha faz tempo, poder identificar com mais facilidade. Tio Guedinha, Motosprint, a vossa casa. Ai meu Deus do céu, agora eu vou pro próximo vídeo. Ficou luxo, né? Pós-crédito. Ó, Karen Ed. Se liga, como a jaqueta fica no esqueminha, ó. Tá vendo? Ó, fica exatamente como ela precisa pro seu rolê. É lógico que na hora que eu levanto, esse amontoado que você vê, é o regime que eu não fiz. Era isso, era isso.